Enquanto isso, o avanço da pandemia no Brasil compromete a recuperação econômica. Boletim de Denise Campos de Toledo. A queda da produção industrial em fevereiro, quando ainda se previa uma variação positiva, reforçou as projeções quanto à retração da atividade econômica desde o primeiro trimestre, que pode se repetir neste segundo, com o avanço da pandemia e a adoção de mais medidas restritivas. É o que explica Sérgio Valle, economista-chefe da MB e associados, que ainda vê outras dificuldades, além da pandemia, para que o país possa reverter as perdas do ano passado. Números de 4, 5% de crescimento que às vezes apareciam na expectativa de PIB esse ano, definitivamente a gente tem uma expectativa mais modesta agora. Os números são mais próximos de 3%, que é o que a gente vai ver. E muito provavelmente não vai ser muito diferente disso, porque a pandemia no segundo semestre vai estar contida por conta da vacinação. Marcelo Kifuri Moinhos, professor da FGV, ressalta, além da pandemia, o risco fiscal, como um dos principais desafios para a retomada do crescimento, embora conte com um movimento da economia bem semelhante ao do ano passado. Mas também destaca o impacto que as incertezas fiscais ainda podem ter sobre o câmbio e a curva de juros. O governo está fraco, a gente tem visto vários episódios, como fura-teto, orçamentos fictícios, e mesmo se houver necessidade de muitas despesas devido à pandemia, isso pode fragilizar as contas públicas e os ativos, principalmente câmbio e a curva de juros, podem piorar. Márcio Roland, ex-secretário de Política Econômica, também vê grandes desafios de curto prazo para a economia com o recrudescimento da pandemia. O impacto sobre a atividade, além da inflação e a questão fiscal. Mas para ele, os desafios podem persistir também no pós-pandemia, exigindo maiores esforços fiscais. A agenda que nós temos é uma agenda de reformas, de modernização dos marcos legais, de modernização do sistema de infraestrutura e logística, isso que nós teríamos que esperar, nós teríamos que fazer aí, digamos, nos próximos tempos, nesse período pós-pandemia. As circunstâncias relacionadas à pandemia e as incertezas quanto ao orçamento deste ano fizeram o dólar iniciar o mês de abril com alta de 1,54%, cotado no comercial a mais de R$ 5,17. O real teve o pior desempenho entre as principais moedas globais. E aí